Outra coisa também que a galera pediu para me falar muito é a respeito dos cancelamentos. Gente, sério mesmo, eu recebi algumas mensagens, algumas não, eu vou ser bem honesto para vocês, eu recebi algumas, parece que é pouco, mas eu recebi várias mensagens de inscritos que estavam super animados com a R15. E, cara, sério mesmo, eu fiquei um pouco assim, decepcionado com o que a Yamaha fez. Por quê? A Yamaha, ela fez um lançamento muito zika, muito top, que é a R15 aqui para o Brasil. Porém, o que acontece? O anúncio, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, foi feito em julho, e a pré-venda já iniciou e começaram a vender. Porém, por questões fluviais, segundo a própria Yamaha, não tem como eles darem continuidade, ou então iniciarem a produção da moto. Aí eu pergunto para vocês, gente, lá atrás, quando a Yamaha abriu a pré-venda, já tinha saído notícias que a Yamaha iria entregar as motos em janeiro. A partir de janeiro já estaria nas lojas para ser vendida e as entregas seriam em janeiro. Mas, para ficar bem na fita, para ficar legal, eles pegaram e soltaram também a relação da moto chegar antes, principalmente daquela galera que já fez a reserva, chegar ali em dezembro, mais ou menos, que é quando essa moto, de fato, seria entregue aqui no Brasil. Então, começaria a ser entregue em novembro, algumas, se eu não me engano, tem algumas pessoas que falaram até de outubro, meio de outubro, novembro, ali em diante. Porém, pessoal, agora a Yamaha, no comecinho de novembro, já soltou um e-mail que eu fiz vídeo aqui no canal, vou pôr na tela aí para vocês, só para vocês terem uma olhada. O que acontece é que isso foi muito desanimador para algumas pessoas. Tem pessoas que desanimaram feio com a Yamaha depois disso que ela fez, porque, realmente, a galera criou uma expectativa muito grande em cima da R15. O Eudes é uma das pessoas que me mandou mensagem, mas o caso dele me intrigou demais, porque o Eudes é um cara que estava super animado com a R15, já trocava mensagem com ele direto, depois de um tempo ele começou a ficar meio inseguro em relação à altura, se eu não me engano, da moto, porque ele é uma pessoa meio alta, ele é alto, e ele achava que ele ia ficar pequeno na R15 e tudo mais, e, realmente, é uma coisa que a gente tem que levar um pouco em consideração mesmo, peso, essas coisas. Porém, a gente conversando com ele, ele se acalmou e estava esperando a moto. Só que aí, o que acontece? A Yamaha solta esse e-mail que eu vou pôr na tela de novo, falando que não teve possibilidade de dar início na produção da moto. Aí, a gente fica se questionando o que diabos a Yamaha fez desde julho, quando abriu a pré-venda dessa moto. Gente, será possível? Não é possível que é só eu que pensei nisso. O que a Yamaha fez desde julho, que não começou a produzir essas motos lá atrás? Será que desde julho ela está com questões fluviais e a gente não estava sabendo? Não saiu notícia nenhuma? O que aconteceu na cadeia de produção da Yamaha para eles deixarem para produzir a moto em cima da hora, justamente quando tem uma questão dessa, que todo ano praticamente tem essas questões, que é pontual, é uma questão pontual. Como que uma empresa do tamanho da Yamaha deixa dar uma gafe dessa com as questões da R15? Isso é inadmissível para uma empresa do porte da Yamaha. Isso não pode acontecer, você entendeu? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então a Yamaha deixou isso acontecer e isso levou a Yamaha a perder várias vendas da R15. Muita gente cancelou a venda, a compra da R15 que tinham feito no site. E algumas pessoas falaram para mim que além de feitos pelo site, tinha deixado reservado na loja também. Olha só. Então muita gente cancelou. E o Eudes foi um dos que cancelaram a venda da R15. Ele era uma pessoa que tinha comprado vários equipamentos para a moto dele. É uma pessoa que estava muito ansioso para a chegada da R15 na casa dele. Tanto que ele comprou, se eu não me engano, um protetor para as motos ali. Cara, eu não sei o que ele comprou. Ele comprou muita coisa para a R15 dele. Porém, essa coisa que aconteceu com a R15, por não ter dado a entrada ainda na produção, desde julho, quando abriu a pré-vinda da moto. Porque eu penso assim, pensa comigo, gente. A Yamaha é uma empresa grande, certo? É uma empresa que está aqui no Brasil há anos. Então é uma empresa que sabe o que está fazendo, dentro da medida do possível. Mas quando abriu a pré-venda lá em julho, cara, como que você abre a pré-venda de um produto e já não começa a fabricar? Uma coisa assim meio conturbada, se a gente parar para pensar. Porque pensa bem, gente. Pensa bem. Já estava sendo vendido desde julho, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. E ainda assim, agora, por questões fluviais, a seca que deu lá no Norte, Norte e Nordeste, ela não tinha dado nem entrada na produção. Aí ficou complicado, né? Não teria como defender. E o que aconteceu? O Eudes, ele desanimou. Desanimou demais da R15. E o que ele fez? Foi lá e comprou uma Dominar 400 na Triple de Campinas com o Bácio. Ele pediu uma indicação para mim. Eu falei, cara, fala com esse cara aqui, porque ele é muito bom, ele trabalha muito bem. E já que você vai pegar a sua moto. O que aconteceu? O Eudes cancelou a R15, se eu não me engano, na segunda. Negociou com o Mácio na terça. Bateu o martelo na terça mesmo. E o Eudes está para pegar a moto ainda essa semana, lá na Triple de Campinas. Vocês entenderam? Essa é a diferença de quando você tem uma empresa que se empenha em entregar uma moto para você, do que agora eu. E tem muita gente que vai ver essa fala minha, vai pegar só essa parte, vai me rotular, vai falar assim, ah, você é bajageiro. Cara, eu já falei para vocês que eu gosto de moto, eu gosto de bom atendimento, eu gosto de bom serviço. E eu não tenho problema nenhum em falar isso para você também, como eu já falei inúmeras vezes. Mas o que a Yamaha fez agora foi um amadorismo muito grande. Mostrou para todo mundo que a Yamaha realmente é uma empresa que está fraquejando, principalmente agora. Como que uma empresa dessa não está pronta por questões fluviais de seca? Olha a Honda. Olha a bajage, também está no mesmo lugar. A D'Affra está no mesmo lugar. Está todo mundo lá no mesmo lugar. A Yamaha subiu no preço, a Honda subiu no preço. Inclusive, vamos falar de Honda aqui daqui a pouco. Mas olha só, isso mostra para a gente o amadorismo que está lá dentro. Inclusive, eu vou entrar em contato com esse meu conhecido de novo. Porque eu já trouxe vídeo para vocês. Na verdade, eu nem vou mandar minha mensagem, porque vou deixar quieto, porque eu já fiz vídeo aqui, já postei para vocês o comunicado direto de lá. Então, é isso que está acontecendo, gente. É isso que está acontecendo. E também tem esse porém aqui que o Silva acabou de falar. Olha isso. Nada me convence que essa desculpa de seca é somente cortina para esconder um atraso que já ocorreria de qualquer forma, como quase todos os lançamentos de todas as marcas. Também tem muito isso. Mas o que me pega é a promessa que fazem de entregar a moto antes do que já tinha sido falado previamente, que seria em janeiro, para atiçar a galera aí, fazer a reserva da moto, depois que está todo mundo ali com a reserva da moto, que já deram uns 2 mil, ele simplesmente, não, a gente vai atrasar agora. Cara, que amadorismo, cara. Isso foi um amadorismo. E a Yamaha pisou na bola demais, na minha opinião, tá? Pisou demais na bola. E perdeu venda para a Bajaj, perdeu venda para outras marcas. E eu acho isso muito bem feito, porque, infelizmente, é uma moto que eu elogiei muito. Na verdade, é uma motaço. Foi sucesso de vendas, tanto que a Yamaha tirou a pré-venda antes mesmo do previsto. Mas agora, com essa questão aí, deixou muito a desejar. Na minha opinião, pelo menos as que foram vendidas na pré-venda, já tinham que estar terminando de fabricar os lotes. Já era para estar terminando, já era para ter começado a fabricação. E não começar agora. Final de ano, cara. Quando todo o comércio, o mercado está aquecido, todo mundo está comprando, a demanda vai subir lá em cima. Como que deixa para produzir no último minuto? Não, amadorismo demais. Isso aí a Yamaha pisou na bola, na minha opinião. Pisou mesmo. Desculpa aí quem é a Yamaha, mas a verdade é essa, não tem o que dizer.